Oi, meu favor! Gente do céu! Olha, é o seguinte, gente, o vídeo de hoje vai ser algo bem insumo, assim, entendeu? Acho que eu vou meio que fazer um spy day com vocês. O que é um spy day? É um vídeo no qual eu começo destruído, igual vocês estão vendo. E aí eu fico bonita no final, gente, é isso. Eu tomo banho, entendeu? Eu não sou coisas cheirosas. Isso é um spy day. E aí, gente, o que eu tava pensando aqui? Eu vou gravar pro canal, porque acontece, meu povo, que hoje aconteceu, aconteceu do crush do boy, né, me chamar pra sair. A gente vai no restaurante, comer uma comida de uns oponentes, uma coisa assim, meu desbaratinho nada, etc e tal. E aí, eu aproveitei pra gravar pra vocês. E aí, no caso, o que eu vou fazer hoje, gente? Tô precisando retocar a cor do meu cabelo. Eu acho que vocês vão ver aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Meu cabelo é preto azulado, tava buscando ficar ruído, não sei porquê. Sendo que eu taquei preto azulado no cabelo, não era pra ele nunca... Olha aqui, gente, vocês estão vendo? Meu Deus, misericórdia e queima! Então é isso, gente. Eu vou aqui escovar o dente, porque eu acordei era 5h40, já é meio dia. Acabei de tomar café, fui tomar café agora. Levantei já, fui pro computador adiantar uns vídeos. E aí, no caso, fui tomar café ainda agora. Vou escovar os dentes, né, pra não ficar com a boca pobre. Que louco, ó, o que tá acontecendo. Tá difícil, não veio o caso. E aí, na hora que eu terminar aqui de escovar o dente, passar a tinta no cabelo, vou fazer a unha, vou botar de branquinho, gente, pra ficar bem menininha. Eu amo, eu tô numa vibe muito branca, sabe? Comecei nessa vibe branca no mês passado, gente. Aí eu vou botar de branco, vermelho, branco, vermelho. Aí eu vou botar de branco. E aí, enquanto a tinta estiver no meu cabelo e tudo mais, aí eu vou ir fazendo a unha já, pra ir adiantando tudo. Agora eu vou escovar o dente, né? E vou colocar vocês aqui junto comigo, pra vocês verem eu escovando o dente. Porque eu não tenho o que mostrar, eu mostro o quê? Eu tô fazendo nada de interessante escovando o dente. Quem que quer ver escovando o dente? Vocês, né? Eu acho. Se não quiser, também vou mostrar, gente. Pronto, gente. Pegar vocês. Vem aqui no colo da mãe. Agora que eu já vim me escovar meus dente... Véi, vocês perceberam que eu tô com essa camisa toda vez que eu vou fazer uma cagada, alguma coisa com meu cabelo, eu sempre coloco essa camisa, né? Blusa de guerra. Todo mundo tem uma em casa, né, gente? Aí agora a gente vai fazer a misturinha do que eu vou passar no meu cabelo. Eu vou descer aqui e eu mostro pra vocês antes de eu passar, tá ok? Olha, gente, foi assim que ficou a cor. É muito roxa, cara. Se por acaso vocês estão procurando tinta boa, ó, da Mandy, tá? É a que eu tô usando agora. E aí eu coloquei um pouquinho de remasterol. Fiquei preocupada por conta da cor dele ser amarelo e dar uma interferência aqui. Então coloquei bem pouco. Aí coloquei várias gotas disso aqui. A mulher falou assim, aí coloca duas, porque é muito forte. Peguei e joguei tudo. E aí tem esse daqui também que eu coloquei. E coloquei um pouquinho dessa máscara de higienina aqui no cabelo. E é isso. Eu vou misturar, vou passar aqui agora. Ai, e é isso, gente. Manda bala. Agora, gente, eu vou fazer minha unha. E aí o que que acontece? Eu tenho tudo aqui de manicure profissional. Gel, pra fazer unha em gel. Tenho tudo. E aí, no caso, é o mesmo que faça minha unha. Aí eu vou pegar esses materiais aqui. Vou colocar todos aqui em cima. Ainda tá minha mola de viagem aqui. Vou colocar tudo aqui em cima. Pra eu poder fazer a minha unha. E ficar top. Aí, no caso, aqui tá meus esmaltes. Esse aqui é o motor. E a cabine. E ali é a preparação pra fazer minha unha. Gente, olha isso. Já tá ficando de noite. Fizinho de tarde. Já vai dar umas seis horas. E eu tô aqui ainda fazendo a minha unha, gente. O negócio deu uma hora, viu? Mas olha que lindo esse céu, véi. Isso é louco. Muito lindo. Ai, gente, eu amo lombrina. Olha só isso que lindo. Ó, aqui já tá acabando, tá, gente? Essa mão aqui já tá finalizada. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Olha que perfeita. E eu que fiz. Ai, gente. Agora eu vou ter que fazer a outra. Porque a outra, olha, não tá finalizada ainda. Estou tecnicamente quase pronta, gente. Não vai dar pra vocês terem uma noção. Mas eu vou mostrar depois bonitinho pra vocês. Agora eu vou passar perfume. Esse meu perfume aqui que eu tô apaixonada por ele. Ai, meu Deus. Que cheiroso. Aqui, pronto. E aí, gente, vocês viram, né? Como que ficou o meu cabelo. Eu tô gravando assim só por cima agora, gente. Aqui, ó. Ficou bem bonito. Minha unha também. Estão todas finalizadas. Todas bonitas. E é isso. Agora eu vou lá pro meu... Encontrei o romântico. Porque o pai já tá me esperando, né? E aí eu vou mostrar ainda pra vocês como que ficou a minha roupa. E... Aqui, gente. Olha aqui a minha roupinha. Essa jaqueta de couro. Essa calça aqui super maravilhosa que eu tô apaixonada nela. Uma camisinha clássica. Uma camisetinha. No caso, uma camisetinha bem básica. E... Botinha. É isso, gente. Vou lá. Porque eu estou morrendo de fome, né? E a minha barriga não sabe esperar, no caso. Acabei de chegar em casa, gente. Com a barriga cheia. Mas comi muito, viu? E agora eu tô no banhinho, né? Tirar essa roupa e tudo mais. Ai, gente. É, coloca a roupa quentinha. Porque tá fazendo muito frio aqui. Tô fazendo 17 graus. Mas daqui a pouco vai cair pra 10. Bom dia, gente. Já são exatamente 8h38 da manhã. Eu acabei não gravando mais ontem. Porque eu perdi o celular, né? No caso. Eu gravei lá falando que eu tinha chegado em casa. Aí eu peguei meu celular e fei dentro de uma bolsa minha que tava no quarto. E sumiu o celular. Aí eu não lembrava mais onde tava. E olha que eu olhei dentro da bolsa, hein? Aí me ligaram. Aí eu escutei o celular vibrando. Não. Ele vibrou e depois começou a tocar. Aí eu achei o meu celular. E agora eu tô gravando ele. Com essa cara de palhaça, né? Porque a pessoa que não terminou o vlog ontem. Gente, olha o dolo aqui. Ele tá morrendo de fome. Meu Deus. Tem que dar comida pro cachorro. Tem que dar remédio pra ele também. E aí, gente. O que eu vou fazer? Como ontem não deu tempo de fazer minha unha. De pintar de branco. Quer dizer, a unha eu fiz. Só não pintei de branco. Eu tenho que pintar de branco. E ela tá maravilhosa. Acabou manchando aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Por conta do meu cabelo, né? Que eu pintei de roxo. Aí eu tenho que pintar de branquinho hoje. Só que antes eu vou dar comida pro dólar. Vou dar remédio pra ele. E aí sim eu vou levar vocês pra fazer a unha junto comigo, né? Pintar de branquinho e tudo mais. Então é isso, gente. Vamos lá. Porque eu tenho que dar comida pro dólar. Vamos lá, dólar. Ai, meu Deus. Olha, eu sempre deixo já separadinho o remédio dele. Mas eu acho que eu não deixei dessa vez o remédio dele separado. Aí eu tenho que cortar. E aí eu tenho que dar quatro remédios pra ele. Três pedacinhos de um e um pedaço de um outro. Ó, gente. Eu tenho que dar esse pra ele. E três pedacinhos desse daqui, ó. Aí eu deixo um de fora. Assim, pronto. Aí, aqui. Aí eu pego esses quatro aqui. Tem que pegar mais um. Aí, pronto. E aí eu dou pra ele, gente. Olha só como ele ficou bem bonitinho. O dólar. Ei. Olha o remédio. Vamos comer? Olha. Que bom, menino. Meu Deus. Come o outro. Meu dinheiro não é capim, não. Isso. Lambei até a mão. Ai, agora eu vou dar comida pra você. Tô colocando aqui a comida do dólar. Essa daqui que é a ração dele, gente. Ó. Se você tem um cachorro, cara. Melhor ração pra você dar pro seu cachorro. Porque eu tava conversando com o veterinário. Aí ele tava falando que quanto melhor a ração, menos o cachorro come. Então, assim. Não é porque a ração é boa. É mais cara que o seu cachorro vai comer muito e vai embora rápido. Esse saquinho de ração aqui do dólar. Mano, dura muito. Sem sacanagem. Dura quase dois meses, gente. Ele come muito pouquinho. Aí, de manhã, ó. Eu dou dois scupszinhos pra ele. Aí, à tarde, eu dou um só. E à noite, eu dou um também pra menos, entendeu? E aí, ele come. Ontem, eu pintei o cabelo, né, gente? Olha a cagada que tá esse tanque. Ah, bosta. Que tá isso aqui? Vou ter que lavar, não sei como. Vou ter que tirar essas manchinhas. Mas eu acho que sai. Olha, sai. Graças a Deus. Só que eu manchei ele também. E tá vendo o piso? Mano, eu tô muito preocupada com esse piso. Tô com medo de não sair. Socorro. Sejam bem-vindos e bem-vindas, gente. A minha mesa tá de manicure. Olha, clientes. Tô aceitando. Tô brincando, gente. Olha, eu vou fazer a cutícula agora, que eu não fiz ontem. E aí, no caso, tô cagando de mim. Eu tô com medo de machucar. Eu vou usar esse amaciente de cutícula. Amanda, por que você pegou esse? Não sei. Eu vi que as blogueiras de manicure usam, então vou usar também. Se elas estavam usando, é porque presta. E aqui tá alguns esmaltes meus. Tenho muito esmalte, porém, eu uso bem poucos. Olha, gente. Tô pensando em pintar com esse nude. Só que eu vou pintar com o branco. Aqui eu vou pintar de branquinho. Aí, depois que eu pintar de branco, eu acho que eu vou pintar de preto na próxima. Aí, eu vou usar esse esmalte branco. Esse é amaciente de cutícula. É meu alicate. Meu alicate tá lá no quarto que tem o meu computador. Ai, meu Deus. E agora? É. Eu acho que eu vou lá pegar o alicate, fazer a cutícula, pintar. E é isso, gente. Vou lá pegar. Gente, já terminei aqui de pintar minha unha. E ficou assim. Super sequinha. Bonita lenha. Agora, gente, eu tenho que gravar meus vídeos. Tenho que gravar. Olha. Meu Deus. Olha a bagunça que tem esse aqui, velho. Vou ter que arrumar. Tirar esse albutão aqui. Tá tudo sujo. Aí, eu vejo que eu tenho um nichinho ali embaixo, ó. Já facilita muito a vida. Já é fizinho de tarde, gente. Aquele momento que eu faço um cafezinho, sabe? Bem gostoso. Bem quentinho. Ai, eu adoro, gente. Eu adoro tomar café. Tipo, fizinho de tarde. De manhã. Café. Tipo, todas as horas, café é bom pra mim. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem de uma xícara de café, né? Não é à toa que eu fiz uma tatuagem disso. Mas, gente, olha. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Como que vocês podem me ajudar? Eu gostaria muito que vocês comentassem. Deixassem muita ideia de vídeo aqui embaixo. É... Pra mim, né? Aqui pro canal e tudo mais. Eu queria muito fazer muita coisa diferente. Coisa nova. Não coisa repetida, né? Então, assim, me mandem, por favor, sugestões bem criativas e tudo mais. Pra eu poder trazer aqui pro canal. Ai, tem uma coisa. Eu acabei de gravar um super vídeo com o Rafael, gente. No qual eu tinha que dar um beijo nele. Pra cada diamante que eu encontrasse no Minecraft. Lá no canal dele. De Mine. Mas, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sei que prolongou. Foi até o dia seguinte, né? Mas fazer o quê, gente? Eu põe de um celular. Não tinha como finalizar o vídeo, né? Mas agora estou finalizando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, comentar muito aqui que eu quero ter muita coisa. Muito conteúdo pra trazer pra vocês. Não se esqueçam, por favor, de me seguir lá no Instagram. Tudo que eu for fazer, vocês vão saber em primeira mão por lá. Então, me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal. E também no canal de Minecraft. Se por acaso você gosta do meu canal de Minecraft. Então é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vlog. E tchau. Tchau, tchau.